É, eu quero uma... Maria das Cisetas não ganhada Você está grande ou pequena? Eu estava chorando Você chorou tanto, amor Por que, moreca? Por que, moreca? Ela chorou ontem até... Ela guardou Ela viu tanto Ela viu tanto Eu não consigo É, guardou hoje Você vê a piscina lá, Isabel Você toma cuidado É, vai ter Criança com piscina no combi É Já que é uma... É, perigoso mesmo É, perigoso mesmo Eu Piscina da mamãe E na rua E vocês também? Eu não vou, não Eu não vou pra... Piscina Continuem por 200 metros Vamos lá, Zabóia Só Olha Olha, ele está bem alto Com condição nova Aleluia 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 Moreira Professor Charts Traga Moreira É lá perto da... Não é que é o nome? Lá da Chevrolet Freire da Chevrolet Sala da rotatória para a Avenida Perimetral Frente 26 Em 200 metros Na rotatória Pegue a segunda saída e mantenha a sinal Avenida Perimetral Avenida Sebastião Mendes de Brito Essa que é a Sebastião Mendes? A segunda? Não é reto? Ah, é reto Não, Sebastião Mendes, dito É a Perimetral Saia da rotatória para a Avenida Perimetral Em 300 metros Na rotatória Continua em frente da Avenida Sinal Avenidas de Brito Vamos lá, irmão Nós estamos na Sebastião, hein? Está o vento aí? É, vamos Calor Aleluia Você está levando o sabão, mano? É, mas só que eu não coloquei no... Em 150 metros Vire à direita da Rua Sergipe É essa aqui, então Deixa eu ver Vire à direita da Rua Sergipe Rua Sergipe Primeira vez vamos entrar aqui, né, agora? Na Rua Sergipe Aleluia A Rua Sergipe Aleluia Aleluia Parquinha ali na frente Esse carro bateu, hein? Esse carro é baixo, né, amor? É, tá lá Tem 400 milhares ao destino Na Rua, né? É, é um buracão Você viu o buracão ali, hein? É, ali tem brinquedo, tá bonito Tá chegando mesmo, ó É ali, naquela rua de lá É a última, né? Aleluia Aleluia As pés aqui no fundo Olha só, tem gente Aqui na alta, hein? Em 100 metros Chegaríamos ao destino Um número no pequeno Que a Isabela falou, né? Um número pequeno, né, Beca? Olha o carretão lá, o carretão Essa é a rua Agora você vai ter que ver o número, né, amor? Deixa eu ver se você vai ver o número aqui 104 Olha lá A frente A estrada, a estrada O número 100 A estrada, a estrada Olha Vamos ver Eu tenho um chacra por aqui Será? Uma chacra por aqui O número que é aí? Cadê o número? Cadê o número? Cadê o número? Cadê o número? Olha aqui mesmo